Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita de esfirra, uma receita internacional. Essa receita eu achei na internet, não lembro de onde foi que eu peguei, mas a gente já faz desde que começou a pandemia, que a gente começou a tentar fazer coisas novas dentro de casa, querer inovar, e eu casei lá. Essas esfirras aqui você pode fazer, pode deixar congelada, você pode fazer para o lanche da escola, para o lanche da tarde, enfim, pode fazer de queijo, pode fazer de carne moída também. É muito fácil, muito, muito fácil, não tem mistério. A criançada adora, a criançada daqui de casa, que é o meu marido e minha filha, então, eles adoram. Então vamos começar. A gente vai misturar uma água morna. A receita inteira eu vou botar na descrição, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, fermento, fermento biológico, açúcar, água morna, água morna, vou misturar. vou acrescentar óleo e vou acrescentar o ovo, levemente batido, e sal. Depois de misturado, vamos jogar isso aqui na farinha, aqui tem em média 6 xícaras de farinha, tá? Ou 700 gramas. A gente está numa casa alugada, e aqui não tem aquele bolo para poder mexer, e aí eu estou usando essa frigideira aqui, que é gigante, maravilhosa, por sinal. E eu vou fazer aqui mesmo. Começar mexendo com a colher, depois a gente vai ter que botar a mão aqui, tá bom? Agora que eu já misturei aqui, mais ou menos, com a colher. Não tem jeito, tem que botar a mão, porque a gente vai precisar sovar a massa. Quer mexer pra mim, cameraman? Eu não, eu não. Você vai querer comer esfirra, cameraman? Aham. Aham. Ajudar que é bom? Não, né? Já estou filmando. Agora eu vou tirar daqui. Vai dar pra cá? Simbora. A gente vai tirar isso aqui tudo, sovar, pra gente poder desenvolver o glúten dela, pra massa ficar fofinha. Qualquer coisa, se você precisar de mais farinha de trigo também, tá? Se a massa estiver grudando aí, precisa jogar mais farinha. Só ela botar. O importante é ela ficar uma massa lisa e sem grudar nas mãos. Depois que eu sovei muito, dei muita surra nessa massa aqui. Parece que você conhece. Se você estiver com raiva, se você estiver com raiva, tiver com algum problema, tu faz um negócio desse aqui e você dá uma surra. Dá, bate mesmo. Bate com força. Massa sovadinha, bonitinha. Uma bolinha. Chega aqui perto, câmera girl, por favor. Olha. Tá vendo? Olha que coisa mais deliciosa, viu? Pode um tapa? Pode. Me dá mais água ainda. Aí agora, olha só. Vou deixar a massa descansando por 40 minutos, tá? Vou botar aqui mesmo. Aí você coloca um paninho, cobre e vai deixar num lugar escuro, tá? Se você estiver num lugar frio, pode ser que ela leve mais tempo pra aquecer, tá bom? Eu tô aqui num lugar tão calor, então eu quero ter menos pra ser o suficiente. Aí depois eu mostro como é que vai ficar. Nós vamos fazer recheio de mussarela, porque o povo aqui gosta muito de queijo, tá? Parece que tem uma família de ratos. Ó. Vai ter medida aí na descrição. Vou fazer na panela, porque aqui também não tem um lugar pra eu poder misturar. Mussarela ralada. E outra coisa, você pode fazer um mix de queijos, né? Você pode botar provolone, pode botar gorgonzola. Pode botar o que você quiser. É porque aqui eu só tenho mussarela mesmo, né? E aí você vai misturar essa mussarela com creme de leite. E vou botar um pouquinho de orégano. Você pode botar salsinha, tá? Que é melhor. Eu não tenho salsinha e eu vou botar orégano. Ó, você vai botar creme de leite até ficar mais ou menos assim. Não é pra ficar muito líquido também não, tá? É até tipo ficar uma pastinha. Dá pra botar mais um pouquinho. Tá a caixa toda, Laura? Então é uma caixa de creme de leite praticamente. Depende da quantidade que você colocar de queijo. Não, é. Na verdade eu não vou dar a medida. É até ficar... Tipo uma pasta, ó. Tipo isso aqui. Exatamente assim. É. Exatamente assim. Então você pode ir fazendo no olhômetro porque tem gente que gosta de misturar queijo. Então joga uma salsinha aí que fica muito bom, tá? Pimenta do reino. Vai por mim, vai por mim. Pimenta do reino também. Faz como você quiser. Pronto. O recheio... Já ouviu de pimenta do reino? O recheio tá aqui. Agora a massa já cresceu. Dobrou de volume quase, mas também é bichinha coitada. Pô, eu vou pra caramba. E aí? Vamos lá. Tirar daqui. Vamos jogar pra cá. O que que nós vamos fazer? Vou cortar em quatro. Em caso eu tenho balança, aí eu vou pensando na balança e fica mais fácil. Mas se você não tiver balança como eu neste momento, você vai fazer assim, ó. Pra dividir. Corta em quatro. Olha. Pra gente tentar fazer as bolinhas do mesmo tamanho. Um, quatro. Aí, cada parte dessa, você reserva aqui. E eu vou pegar uma só e vou fazer um rolinho, porque a ideia é a gente tentar fazer as bolinhas do mesmo tamanho, tá bom? Ok, ó. Do rolinho, eu vou cortar quatro pedaços dele. Em média, o peso de uma bolinha dessa aqui é de 40 gramas, tá? Então você vai pegar a bolinha, vai dar uma boleada aí. E aí você vai deixar descansar mais 15 minutinhos com o pano de prato por cima. Tá bom? Pronto. Já finalizei. Aquela massa, então, rendeu 17 bolinhas. Botar um paninho em cima agora e deixar descansar por 15 minutinhos. Pra gente começar a abrir a nossa espirra. Tá de pijama, amor? Tô. Ah, meu pai. Pijama é mais confortável, a gente fica mais à vontade. A gente tem casa, né? Quem usa roupa de sair dentro de casa é a vela. Aquele pessoal que fica dentro de casa com sapato, cinto, dentro de casa. Aqui é vida real. Tá bom. Então, olha só. Já descansou. E agora eu vou pegar essas bolinhas aqui. Vou botar no fupazinho. Fupazinho. Sabe aquelas ferras do rabibs lá? Que quando você compra, tá vendo fubá? Então, essa aqui também. Vai ficar igualzinha. E agora é hora de abrir. Olha, eu gosto de abrir assim, ó. Olha que bonitinha. Eu gosto de abrir assim. Vou apertando. Você pode escolher se você quer que fique com uma borda muito grande. Eu gosto da borda mais fininha. E aí, ó. Olha que bonitinho. Tá bonitinho, câmera-meja? Uhum. Olha. Vai estar na minha parrilha. Na nossa. Abriu aqui em cima do fubá. É opcional o fubá, tá bom? Não vai fazer muita diferença. Mas a gente quer uma esferra com cara de árabe. Então, vou botar aqui no tabuleiro. Tabuleiro-leiro. Pronto. Vamos para a próxima. Já fizemos todas as bolinhas. Meu câmera-me ajudou. Então, agora, ó. Deixei duas aqui para você poder ver. Sabe aquele recheio que a gente fez? Então, agora é só botar aqui. E assar. Muito simples. Eu não falei que era simples? Ó, foi a conta certinha. Falei que era simples. Pronto. Prontinha a nossa esferra. Agora só. Primeiro tem que assar, né? Depois. Esferra pronta. Olha como ficou linda. Olha como ficaram lindas. Vê se isso aqui não tá apetitoso. Eu vou pegar uma aqui. Eu já até comi aqui nos bastidores. Vou pegar uma. Olha. Olha isso. Show de bola. Vou cortar aqui ao meio para você. Olha a fofura da massa. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Olha aqui. Que coisa deliciosa. Muito fofa, olha. Muito bom. Faz. Comenta aí no vídeo se você gostou. O que você achou. Me conta a sua experiência com essa receita. Como é que foi, tá? E não esquece também de dar um like no vídeo. Inscrever. Se você quiser receber mais vídeos com receita. Com locais que a gente visita em Curitiba. E por aí. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho. Tá bom? É isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.